O problema é que o Brasil é um país imenso, o impacto disso é muito grande. Esses programas, de fato, eles impactam desde luz para foros, caixa d'água, bolsa família, cisterna, no Nordeste, em semiárido, em bolsa família, isso gera impacto em toda a crítica da questão do acesso à faculdade, à universidade, isso também produz um impacto ao ponto das pessoas estarem apreensivas no mundo da política, porque que vai ser dessa chamada classe C, essa nova classe social que vem se conformando, uma nova classe média, que não está dentro dos patrões de classe média, segundo alguns sociólogos e tal. E no Rio de Janeiro, tem algo que complica ainda mais essa discussão, que é a convergência política dos três entes da federação, ou seja, o governo federal, o governo estadual e o governo do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, esse alinhamento, eu não parei para pensar em termos temporais, mas eu não lembro o quanto aconteceu na história política aqui, que era essa, eu não lembro, eu não lembro, francamente, o desvolo, não tinha cabimento, o governo federal, não teve, eu creio que não, nunca, há muito tempo que isso não aconteceu, e isso não é pouca coisa, né, principalmente em um país que, por tradição, ainda funciona, né, uma relação política quase que pessoalizada, a impessoalidade não funciona muito bem, até nas relações institucionais, porque em dia, para ser muito forte, você imagina, Nova Iguaçu foi um caso, né, os momentos que, eu vou falar com isso um pouco mais, porque eu vim lá, a Via Lais e tal, foi quando, quando dava, o governo municipal alinhado ao governo federal, aí agora, recentemente, já aumentou a pagamentação, a infraestrutura urbana, por mais que, não vamos discutir também, nesse momento, a qualidade das obras, mas, o asfalto vai se esfarelando, a calçada também, mas o investimento aconteceu como? Quando o prefeito de Nova Iguaçu era do mesmo partido, é, do presidente da república, então é sempre assim, e no Rio de Janeiro, quando você, quando você para para refletir sobre isso, e você compara, a quantidade de recursos, ela, ela é muito grande. Bom, isso é, é para destacar o quanto, é um desafio que é colocado para cada um de nós, num ambiente desse, sociedade, olhando de forma muito positiva o que está acontecendo, um ambiente, inclusive, que é mais complicado ainda, quando você tem, no comando dessas políticas, pessoas, oriundas, é, ou ainda de partidos do campo democrático, se lembra, o governo, o governo do estado do Rio de Janeiro, e o governo municipal do Rio, não é só, não é o PMDB, sei lá, mais o PR, P, não sei o que da vida, PMDB, tem o PT, Então, isso vai complicando, porque se na esfera pública, as pessoas mais organizadas, os movimentos sociais, por si só, independente desse dado que eu coloco, já tem dificuldade de se organizar, de se movimentar, por várias razões, por um ceticismo, porque em parte as coisas estão funcionando melhor, pirâmide, tal, 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 mas ainda complica mais, porque muitos setores dos movimentos sociais, organizações, acabam criando legitimamente, mas acabam fazendo um cálculo de que as coisas podem acontecer numa velocidade mais rápida, só que isso não está acontecendo, mas isso ao mesmo tempo também dificulta aquelas organizações do campo democrático de se mobilizar, de enfrentar os problemas, inclusive, pontuando e fazendo um debate mais crítico, um debate mais crítico que tem de reduzir, por exemplo, os conflitos fundiários aqui na zona pontuária. Então, existe uma certa, vou ser muito cuidadoso, até que está sendo gravada, mas uma certa tolerância, digamos assim, uma expectativa de que as coisas possam melhorar. Isso é um desafio para cada um de nós, como nesse ambiente, ter um olhar mais crítico sobre tudo o que está acontecendo. E o que é mais delicado, que eu também tenho que pontuar, é que a perspectiva de que a quantidade de recursos, de dinheiro, circule mais em novo que em janeiro. Então, o que eu estou falando, e aí eu quero já chegar daqui a pouco na Baixada da Previdência, que vai requerir uma atenção retrogada de cada um de nós, claro que tudo pode dar, pode ter uma crise econômica, macroeconomia, pode despertar, pode cair, mas não é o que se vê, ao contrário de todos esses problemas que vêm acontecendo na Europa, nos países envolvidos, da pandemia soberana, o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, na verdade, no Brasil, Brasil, Rússia, China, Índia, A supostum, mais ou menos, mas esses, que juntos acabam dando um gasto na economia mundial. E o Brasil, especialmente, tem mercado interno muito grande. Só para vocês terem uma ideia, recentemente, foi anunciado, Onde as indústrias automobilísticas estão se programando para investir ainda esse ano é no Brasil. O Brasil que ainda tem potencial de consumo, de bens de consumo duráveis, de automóveis, enfim. É o Brasil que estão olhando. Com a descoberta do pré-sal, é uma outra discussão também. Não é pouca a quantidade de recursos que, com a exploração hoje, no máximo, chega a 5% do que é explorar. Mas a perspectiva do investimento da Petrobras é explorar isso muito. E mais da metade, ou quase a metade das reservas, estão de frente para o estado do Rio de Janeiro. Então, vamos imaginar. 80% do que a Petrobras produz, entre petróleo e gás, sai do estado do Rio de Janeiro também. Ou seja, quando você pega, inclusive já deve ter mudado, quando você pega em 2009, o resultado pós-crise de 2008, tirando alguns estados do Nordeste brasileiro, o estado do Rio de Janeiro é o que mais cresce economicamente em 2009. Enquanto que Minas Gerais, São Paulo, é tudo pico negativo, o estado do Rio de Janeiro crescendo. Então, isso é verdade, não tem como dizer, ah não, isso é conversa, isso é uma invenção. Invenção nada, tem dinheiro mesmo. E é no estado do Rio de Janeiro que determinados serviços, por exemplo, o Globo noticiou recentemente que a classe média tradicional está tendo um custo muito elevado. Por quê? Porque a empregada doméstica está saindo muito caro. Se a empregada doméstica está saindo muito caro, a criança fica com quem? Opa, aí tem que gastar com o privado. Por quê? De algumas décadas para cá, a classe média ignorou solenemente os serviços públicos, exceto a universidade pública estadual ou federal. Mas fora isso, não queria saber. O que está acontecendo? Opa, a pessoa não quer ser mais empregada doméstica, ou com um tempo de escolaridade formal, ou porque vai trabalhar no campo, na área de beleza, enfim, vai fazer uma outra coisa, mas não vai ser empregada doméstica. Isso é um indicativo de que mais dinheiro está circulando na economia fluminense. Muito bom!